Passa, né? Eu não aguento, tá? Tô indicando o nervo da perna um pouco, viu? Roubando! Ó! Aí, ó! Que grandão! Oi, Maria! Gostou? Esse daqui tá demais! Esse é o peixe do dia! Oi, Maria! Esse é aquele que eu guardei a filmadora. Esse é só por aí, né? Oi? Aqui na frente, Vitória. Tô com o saco cheio do baiacu lá. Pra gente pegar pra lá. Pra fora, Vitória.